Isso, Amadeu. Voltamos ao vivo aqui para falar sobre isso aí que você falou, a Guarda Municipal de Terezina. É um assunto que interessa bastante a população de Terezina, do Piauí como um todo também, porque a crise de segurança que tem afetado o Estado tem assustado as pessoas e a Guarda Municipal tem como meta dar um reforço na segurança, mesmo que indiretamente. Amanhã vai ser lançado o edital aqui no Palácio da Cidade, no Salão Nobre, a partir de 11h30, a perspectiva de que abram os inicios com 50 vagas, né, e podem ser chamados pelo menos 100 classificados, mas quem vai explicar melhor para a gente é o coordenador do grupo de trabalho de formação da Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social, o Samuel Siveira está aqui com a gente. De que maneira a Guarda Municipal vai trabalhar? Coordenador, boa tarde. Boa tarde, desejar aí o boa tarde ao Amadeu, à Eli, que estão no estúdio, a todo o povo piauiense, terezinense, que nos assiste por meio da Cidade Verde. Primeiro dizer a importância desse edital que vai ser lançado amanhã. É o primeiro edital na história da cidade de Terezina que vai tratar sobre a Guarda Municipal. Uma reclamação, um anseio muito grande, muito antigo da nossa população e que amanhã a Prefeitura de Terezina estará começando a adimplir, vamos dizer assim, essa reclamação, esse anseio da população. Entendemos que a Guarda Municipal é bastante importante, sobretudo pelo seu papel constitucional natural, que é salvaguardar o patrimônio público. Mas sempre também, é claro, é importante frisar isso, com um olhar voltado também para a segurança, procurando de alguma maneira, ainda que indiretamente, ali naquele trajetório do colégio, naquele trajetório da unidade básica de saúde, de uma praça, procurar colocar aí para a população ao redor, também a segurança ostensiva, vamos dizer assim. Lançado o edital amanhã, coordenador, quais são os próximos passos, quando realmente a Guarda Municipal começa efetivamente a trabalhar? Veja só, lançado o edital amanhã, nós acreditamos que no começo de novembro deve se dar a primeira prova. É um concurso complexo, de cinco fases. A primeira prova é a prova de conhecimento, depois vem a prova de psicotécnico, depois avaliação física, por fim a investigação social, finalizando com o curso de formação. Acredito que o curso de formação deve se encerrar aí no começo de 2016. Após isso, esperamos aí estar fazendo a contratação dos guardas municipais. Importante dizer que a Guarda Municipal, ela vem com esse sentimento, servir cada vez mais a nossa cidade, servir cada vez mais o nosso capital. O prefeito Firmino Filho é um prefeito sensível à causa do enfrentamento, à violência e será por meio da Guarda Municipal que nós daremos aí uma contribuição ainda mais efetiva, uma contribuição ainda mais forte para a resolução dessa problemática. Lembrando ao telespectador, ao cidadão trezinense, que a Guarda Municipal vai ter a missão, a função de salvaguardar o patrimônio público da Prefeitura. Exato, é essa a nossa ideia e é esse planejamento constitucional. O que a Constituição diz é que é função da Guarda Municipal proteger o patrimônio público. Nós sabemos que muitas vezes não há praça a crimes, seja ali de um pequeno tráfico, seja de um vandalismo, de um crime de dano, de um furto, de um roubo, enfim. Nós sabemos também que não conseguiremos estar presente em todos os locais ao mesmo tempo, mas somos conscientes que a presença da Guarda Municipal reforçará, não tenho a menor dúvida em dizer isso, o policiamento. Até porque, de uma maneira planejada e organizada, e é esse o nosso sentimento, fazer bastante parceria com a Secretaria de Segurança, com a Polícia Militar, é desafogar esses setores de alguns locais da cidade. Nós queremos trabalhar em parceria, colocando um mecanismo, um instrumento a mais à disposição do Terezinense. A gente agradece, então, a participação do coordenador do Grupo de Trabalho de Formação da Secretaria Municipal de Segurança, Amadeu. A prova, o concurso, vai ser realizado pelo Núcleo de Concurso da Universidade Federal do Piauí e tem uma reserva de 5% para pessoas com deficiência. Então, lembrando, amanhã, a partir de 11h30, aqui no Salão Nobre da Prefeitura de Terezina, vai ser lançado o edital para a Guarda Municipal de Terezina, com 50 vagas inicialmente. Amadeu.